Gato Félix em Pepita de Ouro Eu estou aqui e aqui está o ouro. Tudo o que eu preciso é achá-lo. Hã? Ouro! É Rock Bottom. É melhor eu esconder isso. Ouro! Eu achei ouro. É o professor. Não confio nele. Ouro! Rock Bottom, eu não confio nele. Este é um bom lugar para escondê-lo. Outra pepita. É minha. Minha. É minha. Parem! É nosso ouro. E só há uma pepita. Então, vamos dividi-la em três partes. Olha essa. Oh, tem alguma coisa escrita. Isto é uma imitação perfeita de uma pepita de ouro. Hum, e vale um prato de sopa. No café dos mineradores. De qualquer modo, a sopa está ótima. Não, não, não.